Meditações Diárias Graça e Paz, irmãos e irmãs, eu sou a Manuela Schwingel, pastora na paróquia Crescendo no Amor, em Rondônia. E saúdo você com a palavra bíblica que encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, onde o apóstolo Paulo nos diz Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que depositou sua plena confiança em Deus somente e não nas pessoas, porque Deus é fiel. E Paulo orienta os Tessalonicenses, bem como a nós hoje, a fazermos o mesmo. É evidente, porém, que Paulo não menospreza a confiança que construímos em nossas relações interpessoais. A confiança é fundamental para estabelecermos vínculos saudáveis e promovermos a comunhão profunda e verdadeira em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossos locais de trabalho. Paulo não menospreza e nem desrecomenda isso. O que Paulo nos diz é para depositarmos nossa plena confiança em Deus somente, porque as pessoas se cansam, as pessoas adoecem, as pessoas falham, pessoas são pecadoras, nós somos pecadores. E por melhor que alguém seja, por melhor que desempenhe o seu papel e trabalhe com excelência, ainda assim não é o Salvador e carece, precisa do Salvador, Jesus Cristo. Quantas vezes já depositamos nossas expectativas em outras pessoas e fomos frustrados? Quantas vezes frustramos outras pessoas que depositaram suas expectativas em nós e nós não damos conta da expectativa dos outros? Quantas vezes, por causa dessa frustração, esfriamos na fé, no amor, no servir, na participação dos cultos? Justamente para evitar essas coisas que o apóstolo Paulo nos diz para depositarmos nossa plena confiança em Deus somente. O combustível de Paulo para servir estava arraigado em Cristo Jesus, que é o firme fundamento. E não em suas emoções, nas emoções dos outros, ou em como ele se sentia em determinado momento, ou em como as pessoas reagiam, não. É por isso que Paulo combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Que assim o Senhor conduza nossos corações ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Amém. Meditações Diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém. Amém.